Viajar pelo mundo no comando de uma casa com rodinhas, essa é a vontade de muita gente. Mas foram Jairo e Silvia que tomaram coragem, colocaram o pé na estrada e agora não precisam mais de hotel. Essa vontade surgiu porque a gente gosta muito de aventura e principalmente conhecer novas culturas, outros países, enfim, tudo que se tem de bonito além do Brasil. Muda os destinos que se vai, programa para ir para uma cidade e vai para outra, encontra amigos, faz essa amizade e vamos ficando por esse mundão todo aí. Os lugares guardados na memória são muitos. O casal já conhece do Equador a Ushuaia, local conhecido como fim do mundo ou terra do fogo. Da América do Sul, só falta visitar a Colômbia e a Venezuela. Os aventureiros adotaram até um mascote para fazer companhia durante a viagem, em homenagem ao Serro Tronador, em Bariloche. Para onde a gente vai, ele não fica na cabina solita, ele só está conosco onde a gente vai. Você vai para o restaurante, ele vai atrás e o povo curte. E não é apenas o gerador de luz que faz a diferença. O Truck Home ainda conta com 300 litros de água potável, chuveiro e fogão a gás, ar refrigerado, exaustor, TVs, DVDs, GPS e micro-ondas. Jairo e Silvia já viajam pelo mundo há 15 anos e possuem um trailer completamente equipado que tem até um gerador de luz próprio. Tudo para proporcionar maior conforto a esse casal de aventureiros. Segundo a estimativa feita pela Associação Brasileira de Campismo, existem num país cerca de 1.800 proprietários de motorhomes e 2.000 de trailers recreativos. Para quem quer aderir a esse estilo de vida, Silvia deixa um conselho. O conselho que eu dou é que quem gosta de aventura vá fazendo sua economiazinha, seu pezinho de meia, para quando se aposentar, poder comprar um carrinho como esse, ou um jipe, ou aquilo que gostar, né? Para viver em aventura, porque a vida passa rápido. É bom que você conheça esse mundo, entende? Enquanto você tem forças. Então a gente quer fazer tudo agora que pode, porque estamos com alguma idade, já estamos com 60, só estamos com 63 anos. Mas queremos aproveitar tudo enquanto tivermos força. É esse conselho que eu dou para a juventude. Aproveite, tenha uma vida saudável, uma vida boa, para que quando atingirem a nossa idade, consigam fazer aquilo que a gente está fazendo. Aproveite, tenha uma vida saudável, 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 uma vida saudável.